MÚSICA MÚSICA Talento, garra, disposição, comprometimento tático e muita vontade. Estes são alguns dos ingredientes de quem quer fazer bonito com a camisa da Seleção Olímpica. E o Torneio Internacional de Futebol Sub-21 de Wuhan na China é uma excelente oportunidade. MÚSICA É importante que eles joguem, que a gente possa ver jogando, atuando com a camisa, qual é o seu desenvolvimento técnico. MÚSICA Do empate contra a Austrália para a partida contra a Coreia do Sul, o técnico Alexandre Galo vai testar principalmente quem começou no banco na estreia. Apenas Felipe Anderson e Lucas Evangelista, além do goleiro Jackson, começam jogando novamente. Chance de ouro para quem quer uma medalha da mesma cor. Chegar na Seleção, já logo tem a oportunidade de mostrar o trabalho, eu acho que é muito legal. E eu acho que o campeonato está aberto, a gente teve a sorte também que os outros dois times empataram, então está tudo aberto, vai depender só da gente. Vamos embora. É uma boa oportunidade para todos os jogadores, mas tenho a certeza que todos os jogadores têm capacidade de mostrar e aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. E esperamos que todos nós se comprometam bastante e se doem para a gente garantir a vitória. Muito feliz com a oportunidade, vou dar meu máximo. Como falei, é um orgulho muito grande vestir essa camisa e quem está na Seleção tem que estar acostumado a vencer. Então amanhã a gente vai buscar os três pontos.